Pois é, Tatu, você está vendo aí um rapaz de 23 anos de idade. A gente está mostrando o corpo dele porque hoje ele já não tem mais nenhum sinal de um espancamento que ele sofreu. Tem um sinal aqui, né? A gente vai mostrar então, mas é na frente, que próxima garganta. Mas é um espancamento que ele sofreu no ano passado, em dia 16 de dezembro do ano passado, exatamente. Ele foi espancado por uma ou mais pessoas, ele não tem certeza. Mas uma pessoa foi presa? Isso é certeza. Ricardo, chega aqui para cá, você não se mova não, garoto? Mas mostra aqui para a gente, onde tem uma sequela aqui. O que é isso aqui, tio? Penamonia, que foi cortada, porque deu penamonia no hospital. Tem que fazer aquilo ali para esgotar, para limpar o pulmão. Isso que você ouviu aí foi o pai do garoto. Agora a gente vai conversar com ele, vamos lá. Como é que foi? Por que isso tudo aconteceu? Conta para a gente. Olha, é como que eu não tenho maldade com ninguém, eu não consigo ganhar maldade dentro do olhar. Daí o meu amigo pediu minha corrente impressada, eu impressei. Uma corrente de pescoço? É ouro? O que é? Uma prata. Uma prata. Daí eu ganhei de um amigo meu lá de São Paulo. Daí para não deixar coisa ganhada, é ruim dar para os outros. Daí eu falei, não, eu quero minha corrente que eu ganhei. Daí ele falou assim, não, eu não vou te dar nada não. Ele estava alcoolizado, estava bêbado, drogado, começou a quebrar a garrafa no meu pé. Daí eu saí de pé dele, daí como eu trabalhava, né, eu merecia que eu tomasse a ver. Daí eu tomei um copo, daí ó, acho que foi, o cansaço foi muito. Daí me deixou fora de si, daí eu nem lembro a rua que eu desci e ia embora. Mas aí, como é que foi? Ele te espancou daí por causa dessa corrente? É, daí eu pedi a corrente para ele, ele falou, não, eu não vou te dar não. Ele falou, só não tem aqui para nós se encontrar não. Daí eu peguei, eu desci embora, eu passei no bar do papai, peguei uma cerveja. Daí o cara falou, não, deixa que eu te leve embora. Eu falei, não, pode deixar que eu vou. Daí eu, não sei, acho que por causa das pancadas, eu nem me lembro que rua que eu desci. Aqui do meu lado está o pai do garoto aqui. Ele, fecha certinho aqui na boca, Ricardo, ele não vai identificar ninguém. Mas o senhor, depois que aconteceu tudo, o senhor foi que socorreu o seu filho, como é que foi? Não, eu estava em casa, eu moro na chácara, na Vila Rural, pertinho da cidade, e ele ia descendo embora, uns 100 metros fora da cidade, no escuro, os caras esperaram ele, espancaram ele. Aí eu estava em casa, aí um colega meu ligou para mim, falou, ó, o negócio de seu filho estar aqui, o cara achou que tinha sido batida de carro, aí falou para mim. Aí em seguida já, o outro ligou, falou, não, não foi batida de carro não, ele foi espancado. Aí o cara pegou e socorreu ele, o SAMU fica pertinho, o SAMU dá uns 100 metros. Aí avisaram o SAMU, o SAMU socorreu ele. Aí depois eu estava em casa de novo, aí ligaram, eu estava em casa e tornaram a ligar, falou, seu filho está muito mal. Aí a minha menina veio com a mãe dela lá no hospital, veio ele, chegou lá, não deixaram ver, por causa da situação que ele estava, chora não, filho. Pegaram e levaram para o CEL e para morar, mas a doutora ligou, oito e meia, veio eu e a mãe dele e a irmã dele, aqui no SEMIL. Cheguemos aqui, eu vi ele na enfermaria. Quantos dias ele ficou internado? Ele ficou doze dias na UTI e mais três dias na enfermaria, depois ele foi para casa. Ele, além dessa cicatriz aqui na garganta, ele ficou com alguma outra sequela? Ele tinha uns pelados assim na cabeça, onde bateram de pau na cabeça dele, agora o cabelo já nasceu, era pelado, agora já nasceu, porque está com um ano, né? Mas só que ele deu proágulo, como é, croágulo, né, que fala. Coágulo? Coágulo na cabeça e agora ele ficou com a mente fraca. Ele, você fala uma coisa, porque lá tem um mercadinho em pé de casa que dá uns 100 metros, eu mando ele lá buscar duas coisinhas e ele esquece, traz uma só. Outra hora ele volta do caminho e fala, pai, o que o senhor me encomendou que eu esqueci? Então ele ficou com a... e é um moleque novo, você vê. É 23 anos de idade. Bom, está aí, essa situação toda aí aconteceu em Caraíma, no dia 16 de dezembro do ano passado. Era noite já, na realidade. Duas horas da manhã, o autor desse crime foi preso, está preso ainda, né? Está em Cruzeiro do Oeste. Está preso até hoje na penitenciária estadual de Cruzeiro do Oeste, como disse aqui o pai do garoto, e também o garoto que está aqui fazendo os exames complementares de lesões corporais no Instituto Médico Legal em Humorama, a pedido, inclusive, do advogado, para que ele possa vir a receber esse período só que ele ficou parado. Então é em virtude de uma indenização por conta deste período em que ele ficou internado e que passou por todos esses problemas e era um rapaz trabalhador. Agora, infelizmente, está impossibilitado de exercer as suas funções como profissional. As imagens são de Ricardo Daniel, eu sou Alex Miranda, e você está comigo no programa do Tatu.